Olá pessoal, eu sou Andressa Nunes e está começando mais um vídeo aqui no canal. E este é mais relações sobre a dieta. Pessoal, hoje é sábado, só falando uma coisa. Eu não gostei muito da forma que eu irei. Até não foi da forma, da forma das partes que eu gravei lá na Praia ontem. Mas eu vou gostar mesmo assim, porque tem que ter conteúdo no canal, tem que ter. Então, hoje é sábado, hoje eu tomei banho, lavo meu cabelo, por isso que tá assim. E é isso, acompanha o meu dia. Beijo, tô cheia de espinhas, mas enfim, vamos deixar baixo, gente. Tô assim estranho com esses cachos, porque não estão definidos, mas é isso, beijo. Eu sempre faço isso porque eu não sei, então, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu vou sair... Aumentou. Mas eu não sou contínuo, acho assim. Eu vou sair com a minha avó. E é isso, beijo. Eu não vou levar muito fã, por isso que eu não vou gravar. Me perdoem. Beijo. Oi, pessoal. Bom, pessoal. Hoje é domingo e eu não tenho planos pra hoje. Tenho planos. É, ensinar o meu irmão a fazer tarefa. Planos podres. Um dos planos já termina aí, que foi arrumar minhas malas. Porque esse tempo todo eu tava aqui na casa da minha avó. E acho que vocês não se aperceberam. Mas... É... Agora eu vou tomar um pequeno almoço. Eu já tô bem prontinha. E eu não filmei porque... Eu não queria. Não queria mesmo. Agora eu vou tomar um pequeno almoço. Vou ficar mais com um pouco no telefone. Porque todos os vídeos que eu já tinha que editar. Todos não. O vídeo que eu tinha que editar. Já editei. E eu tô mesmo a trabalhar. Me respeitem. Me respeitem. E provavelmente irei postar o vídeo de sexta-feira. É... Na... Na segunda aqui. Nesse caso é amanhã. E é isso. Eu depois mostro meus outros vídeos. Mas eu tô com essa blusa e uma conazinha. Beijos. Tchau. E aí Então vamos aqui, aqui em cima, porque vamos almoçar aqui. Ah, é que bom almoçar aqui você. Metagora, vamos lá. Vamos, vamos. Só depois que tudo terminou, entendi que não era amor. E tudo o que fizemos, num só momento, deixou de existir. Entendi que o fim foi o melhor pra mim. Só assim podia enxergar o que estava tão perto. Eu feito um tolo, nem percebi. Que na vida hoje tem que aproveitar. Porque eu não sei se o amanhã há de chegar. Se me desse ao menos um sinal. Num pisca de olhos, num sorriso eu posso garantir. Entendi que o nosso caso ia ser fatal. Que na vida hoje tem que aproveitar. Fizemos uma sombrinha. Só queria gravar um pouco a imenso. Queria gravar um pouco na canteira. Só que eu fiz cheio de vergonha. Eu não sei se a minha cara tá parecendo muito bem. Porque eu já fiz sol. E é isso. Entendi que o nosso caso ia ser fatal. Só depois que tudo terminou. Entendi que não era amor. E tudo o que fizemos, num só momento, deixou de existir. Entendi que o fim foi o melhor pra mim. Sou assim por dia. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.